Vou embora daqui para sempre Já não posso viver mais assim A mulher que mais amo na vida Já não pode viver para mim Vou partir para onde não sei Com certeza o destino quis E irei chorar a saudade Para que em teus braços outro seja feliz Se um dia sentir saudade E doer em teu coração Saberás o quanto Te amei E pagaste com a ingratidão Que fizeste dos beijos meus Do carinho tão puro e sincero Eu não quero que sofras na vida Porque ontem sofri Não quero Se um dia sentir saudade E doer em teu coração Saberás o quanto E pagaste com a ingratidão Que fizeste de Deus Que fizeste dos beijos meus Do carinho tão puro e sincero Eu não quero Eu não quero que sofras na vida O que ontem sofri Não quero Eu não quero que sofras na vida Eu não quero que sofras na vida